Onde de meota, pode vir qualquer VT na bota, que nóis desenrola o barra de glota Na reta chega perto na curva, nóis cê tá tuxando eles com a porta Nóis desenrola o cabo da vela, chamando o maior de gol de bota Nóis desenrola o barra de glota O link do podcast dos criadores vai tá na descrição do vídeo E pra você que não sabe baixar, claro, vai tá no primeiro link da descrição do vídeo, beleza? O tutorial ensinando passo a passo Rapaziada, se você quiser baixar esse GTA, corre lá nos comentários que eu vou tá deixando o download por lá, beleza? Então é isso aí, o GTA tá muito bravo mesmo, tá contendo umas skins muito da hora, rapaziada Moto, carro, tá ligado? Vegetação e muito mais, fi Rapaziada, é o seguinte, clicando aqui no mapa, ó Se liga só, clicou no mapa pra ver aqui em opções, mano Passa aqui pro lado aqui em ver em games, tá ligado? E vai dar dois cliques aqui nessa primeira opção Pra tá diminuindo o tráfico na rua, beleza? Depois cê vem aqui em display setup E vai tá dando uma olhada nos gráficos, beleza? Aí ele vai tá tudo no máximo, rapaziada Esse gráfico ele é meio pesado, não vou mentir pra vocês, tá ligado? Então se você preferir, cê pode tá dando uma baixada aí Que nem eu tô fazendo no meu, beleza? É, caso seu celular for fraco, tá ligado? Eu recomendo cê fazer isso Mas se seu celular for forte, mano Eu recomendo cê deixar aí do jeito que cê quiser, tá ligado? Eu vou tá deixando o meu nessa configuração aqui Porque eu acho que não vai travar muito, tá ligado, rapaziada? Então, é isso aí Vamos tá mostrando aqui pra vocês as skins Essa é muito fácil Acho todo o dedo no meio da tela pra baixo Chupa e sobe, dá o desce E seleciona, clica no meio da tela, mano Então é isso aí, ó Vamos tá mostrando as skins pra vocês Que são essas que tão passando aí na tela, beleza, rapaziada? Só skin braba, fio Ó, essa daqui, rapaziada É a que nós tava, tá ligado? Com carinha como? Cabelinho na régua? Tá ligado, fio E é o coelhão aí, rapaziada E tem a skin do Megão aqui também, fio Se liga Então é isso aí, rapaziada Esse GTA tá contendo, acho que é 15 motos, rapaziada Isso mesmo, 15 motos, tá ligado? E tá contendo alguns carros aqui modificados também Tá ligado? E o GTA tá muito leve Tá contendo também uma Blitz aí Muito braba, rapaziada Cê tá passando no grau e chamando a polícia Tem aquele modzinho também De cê tá entregando pizza, tá ligado, rapaziada? Muito brabo, mano Cê é louco Vou tá passando as motos aí pra vocês, rapaziada Ó, já foi uma CB1000 Taiga 800 Ó, se liga, fio XRE Ai, toma Ó as roneteiras ali, ó Ronetão XT do policial Toma XJ6 CBR AR1200 Das entregas Ó, entrega ali logo como, fio De AR1200 Tá ligado? Ducatzona ali, ó Braba Tem a CG Cargo aqui, rapaziada Muito braba Pop 110 Aqui nessa outra aba, rapaziada Já tem outras motos aqui também, tá ligado? São 15 motos São acho que duas abas e meia, tá ligado? De moto pra vocês, rapaziada Tem muita moto aqui pra vocês estarem jogando, beleza? Eu não vou estar mostrando todas aí, tá ligado? Pra vocês por conta de... Do vídeo não ficar muito longo, tá ligado? Então, eu só vou tá dando um rolezinho com algumas motos aqui, rapaziada Eu vou tá escolhendo um aqui pra tá dando um rolê, beleza? Eu vou tá colocando essa aqui, ó Essa titãzinha mesmo, tá ligado? E pra colocar em primeira pessoa é muito fácil Girou analógico, rapaziada E trocou de arma Já era, rapaziada Já tá em primeira pessoa, fio As mãos estão tudo com o onco aí, ó Modificado pra você estar gravando aquele motovlog Ou pra você estar se divertindo aí, tá ligado? Então é isso aí, minha família Não esquece de se inscrever no canal não, beleza, rapaziada? Toda terça, quinta, sábado Tô postando vídeo novo pra vocês Às 11 horas da manhã, tá ligado? Às 11 horas da manhã Mas caso alguns dias, rapaziada Eu faltar é porque tô estudando agora, tá ligado? A aula online Então tá tomando muito do meu tempo, rapaziada Tá brabo, fio Mas é isso aí, mano Vou tá fazendo esse forço aí pra tá postando Pelo menos 2, 3 vídeos por semana pra vocês, tá ligado? Manter com a frequência Beleza? Então é isso aí Não esquece de deixar o likezão também, fio E aí, rapaziada Mano, só falta a leste, tá ligado? Já tamo aí com 5.200 inscritos Tá ligado? Só falta 800 aí no caso aí Pra nós pegar 6.000, rapaziada Então compartilha o vídeo aí pra geral Pros seus amigos que gostam de GTA, tá ligado? Que curte jogo de Android aí Jogo de moto, de carro, tá ligado? Jogo brasileiro Então já compartilha aí, rapaziada Se vocês puderem, beleza? E convida eles aí pra se inscrever no meu canal, rapaziada E é isso aí, ó Vamo aqui de Ducatizão aqui, ó Só grauzão, ó Toma Já bati lá na Rabeita Coma Na calçada, fio Tá ligado? Tô no... Eita Já tô no toque aqui, ó Da Ducatizona, fio Chama que chama Toma Tô gravando um vídeozão aqui Que horas, mano? 11h30 da noite, fio Por quê? Não deu tempo, minha rapaziada Aula online Comecei hoje Já tô quebrando cabeça, viu? Hoje não Ontem Ontem de ontem Sei lá Já tem uns dois dias já, rapaziada De aula online, ó Olha o grauzão de lado, fio Toma Grauzinho de lado Não chama que chama Quero ver quem pega Vamo tá parando aqui Bora pegar agora a CBR600, rapaziada Eu sei que vocês já viram dessa moto aqui, tá ligado? Porém eu gosto muito dela, mano Tá ligado? É uma CBR muito bonita, rapaziada Diferenciadona, ó Toma Olha Essa aqui é bonita demais, rapaziada É uma das motos mais bonitas que eu achei aí De cara em nada, tá ligado? É Ela e a R3 R6, sei lá E tem a YZF Alguma coisa, né? Essas motos são bonitas pra caralho, fio Chama Olha a lombadona aqui, ó Ó Isso é louco, fio Rapaziada Esse GTA tá muito bravo, mano Olha Não tá parando aqui Vamo tá pegando a CG Cargo, rapaziada É mesmo a motinha do gás, fio Se liga Essa aqui é muito louca, rapaziada Meu Deus do céu, ó Toma Entregar aqueles gászinhos, rapaziada Vamo lá na casa da Dona Maria agora A gente entrega o gás pra ela, mano Já tamo atrasado, ó Ó A bichona da moto chega tá pesada, fio Chega tá empinando, ó Mentira que sou eu, fio Toma Ó Aí chega lá Na hora de furar o bagulho Pra colocar na mangueira do gás Puf Explode logo a casa da Dona Maria Tá ligado, rapaziada O gás veio balançando, né? Que nem Coca-Cola Você tá ligado, né? Que quando é gás, mano Se balançar o bagulho Daquele jeitão, fio Então Tem que ir na cautela E eu tô como? Chamando no grau aqui, ó Ai Ih, tá o maluco aqui, ó De CB1000, ué Ah, não, família Pera aí, mano Oxi, os drac tá na pista, fio Sai fora, vai, pivete Você tá viajando Agora é minha Bora Ai, tá ligado, fio Bora, bora, bora Bora, bora Bora dar fuga, rapaziada Chama aqui o churma, molecão Rapaziada Tô gravando um vídeo aqui Se minha voz sair baixa É isso, tá ligado? Tamo junto É quase meia-noite Eu tô aqui na sala Gravando um vídeo, fio Porque meu quarto Fica do lado do quarto Do meu pai e da minha mãe Então Tá ligado, mano Vou ficar fazendo barulho Porque meu Meu pivetinho tá dormindo Tá ligado? Que é meu irmão, mano Mas é isso aí, rapaziada Opa, já tamo aqui Jogo como? Com a Pop110, né? Família Tive que cortar o vídeo, rapaziada Porque Tá ligado, né, mano? O vídeo tá passando aí Dos 10 minutos, rapaziada Então eu vou cortando o vídeo Até ele ficar com 10 minutos Ou menos, rapaziada Tá ligado? Então é isso Eu vou cortar de novo Bom, rapaziada Aqui, ó Agora vamos tá pegando os carros Que tem nesse GTA, tá ligado? Tem alguns carros aqui, mano E tem gente mandando Mensagem aqui, ó Pera aí Tem gente mandando mensagem Aqui no grupo da SAF Mas é isso aí, rapaziada Ó, vou tá mostrando os carros Aqui pra vocês, beleza? Enquanto isso Se você ainda não deixou o like Já deixa o like Doidão Você tá viajando Se inscreve no canal também, doidinho Tamo junto Tá ligado? Já vai fortalecer nós aí De grandão, tá ligado? Pega bonito mesmo Minha família Então é isso aí, ó Vamos tá ficando com essa Essa L200 aqui, ó E finalizar o vídeo por aqui, rapaziada Tá ligado? Então é isso aí O vídeo de hoje foi esse Não vou ficar pedindo toda hora Me digando like Nem se inscrever no canal, tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada Se você ainda tá ligado, mano Valeu? Então vou ficando por aqui Valeu, falou E até o próximo vídeo É nóis Fui